Chegou Você ficou com raiva, não ficou? Você é mesmo que você ficou com raiva? Ganhou outro Eu ganhei desse na manhã Eita ai rapaziada Depois de um mês Depois de um mês O meu canal fala as datas Um mês que a gente não se vê Um mês Um mês Um mês Jogador caro Neymar rapaz Neymar rapaz Hendrick Fala o nome do jogador Bellinger A cara dele Ele ficou bem boa A carinha dele Dá uma batata pra ele Vou ligar o atirador Olha lá Esse ai Enquanto isso vai instalando Vou deixar jogar um pouquinho no Resident Evil 4 Pra ver como é que isso sai Vai sofrer, você tá no boss? Tá no boss mesmo que eu quero que eles ganhe Não vai ficar traumatizado Tá no boss do jogo Eu quero ver se ele é bom Vai ficar uns minutos ai Você pode até lá Não resistir o avocado pra nós ver Deixa eu ver se a internet tá bom Tá Ele tá ai ó Verificando a internet Tá bom? Ixi Mais ou menos Mas eu não tô mexendo na internet Tá merda Fazer o que? Daí 10 minutos Se quiser mostrar pra ele não vai traumatizar o menino então Não vai traumatizar não Eu quero que ele jogue Não tô traumatizado não Que? Aquele boss Vitor É porque eu tenho que te mostrar o vídeo que eu fiz jogando Eu joguei muito Joguei muito Vou mostrar pra ele aqui rapaziada Calma ai Ai rapaziada tô preso nesse boss ai ó Tá vibrando? Tá vibrando? Não mata não Não mata não Passei do boss A cadeira jogando ai ó Passei do boss Passei do boss Passei do boss Passei do boss Mas passei cara Na sua frente Quando tava jogando sozinho Não passava não Tá até gravado lá ó Você tem que ver cara Né Ates? Ficava perdendo cara Bora Gostou do jogo? Massa né? Gostou Ates? Gostou 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 Agora eu vou ter que me virar ali na estrela pra conseguir vida É Gostou 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 Ai meu Deus Gostou Ah não lá A gente tem um cara Tem um cara lá que eu vou ó Vou comprar um cara Gostou 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 Agora eu vou olhar um futebol Mais uma ideia Passei precisão Desconecto Passei o boss hein Hahaha E asset E aí Gostou Tiro lindo de É Tiro lindo de Benefico E aí E eu, hein? Esse grupo tá aí, ó. Vai jogar um futebol, cortou o cabelinho na régua, fez listinha no cabelo. Quem começa? A listinha que ele fez. A listinha dele tá aí, ó. Olha lá o futebol. Caraca! Já começou? Não, eu piquetei. Quando começa, assim, aí tem que jogar essa partida pra depois que eu vou jogar. Mata esse cacauro, eu quero jogar, eu não aguento mais. Mata esse cacauro, eu não aguento mais, eu quero jogar. Mata, eu quero jogar. Como é que é o computador? É aqui? Esse cacauro, eu quero jogar. Esse já vão jogar com um a três Renicia Renicia a partida Não o seu Agora o bicho pega Agora o bicho pega E jogo contra Bala deus da sua venda Vê como é que o seu profissional na realidade chegou ao 4 Vê como é que joga Escolheu o time do Neymar Tá jogando muito Veto Então Veto tá bom Olha lá a estrela Bolinha Olha lá Fala galera Correia é aquele É Falta Nossa Olha o Matheus 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 Sendo pra cima Olha a cabra da bicicleta Bola Bola Bolaço O Vitor tá bom cara, o Vitor tá jogando muito ó o Vitor como é que foi essa escola hoje? tá bem? fez educação física hoje? não? é amanhã né quase mano dá o zoom na mão ele fez! ae Mateus ae ó bolasso com o Mateus e o BAP e o Mateus tá bom que isso olé quase o carinha atirou ainda o Mateus tá viciadinho nossa brincou golaço ó o Vitor ó o Vitor fazendo golaço ó o Vitor nossa ó a cama do Vitor pra dominar a bola na mão do goleiro pra fora pra fora Nossa! Pega o drible! Deu o pomeiro para ação! Pantecife, quarto na área! E esse pantecife vai matar aqui! Nossa! Vai sair pela liga de fuga, só tiro de merda! Já vem! Vamos tomar um banho! Ficar limpinho! Tomar um banhozinho! A galera empatou de 3x3! Agora o Matheus fez o gol! O Matheus está bom! A cara do V! O V tá com cara de água! A cara do V! Dá um zoom na cara dela! V! Liverpool e PSG! Ai Marius! O que é que tá entrando assim no carrinho? Olha! Que isso! Nossa! Tira bonito! Tira bonito! Toca! Nossa! 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 Ah! Ser bonito pra fazer feio! Nossa! Vamos! Vamos! Chuta! Nossa! Segundo! O que é isso? Olha! Dribor de letra! Olha! Olha! Vou tirar essa tinta! Letra! Deixa fazer isso, cara! Vai lá! Nossa! Ha! 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 O que se passa por minha cabeça? Muita! Ha! Carna do Victor! Ah! Meu Deus! eu vou deixar ele nervoso nossa caraca ae ae ebapê olha o vinheta olha vai imitar ele o ateuze nossa que olé nossa que olé nossa o vinheta ae 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 Caraca, tá empatado de novo! Me tremo, é sério, hein? Moça que ela é! Por que que ele não foi, Vieto? A bola é sua! Viu, que é isso? Foi volta! Triangle! Desce, desce, desce! Não! Matheus! Matheus quer fazer de bicicleta, né? Matheus! Tá ferrado, Matheus! Boa bola na chance! Pela defesa! Beleiro pego, ó! Virani, o jogo tá empolgante desse jeito! Porque nenhum dos times tá satisfeito com o placar! Os dois tão incomodando com a defesa adversária! Como a gente pode ver, aí não querem dar certo! Tipo, x! Não! Não empimiar! Aí é o Matheus feio pra aparelho, ó! Dividida na bola! Vamos ver, vamos ver, o que que vai dar? Cara, o que é isso? O Vitor entrou no carrinho Nossa, que nem o Neymar? Virou o Neymar? Que isso? O Corredor livre para o lateral Pera que estou para ter tocado Ele bateu com muita força, mas faltou direcionar Aê, chegou Ele vai ganhando o neto, vai ganhando o neto E aí? Apenas visitantes Vem, tudo bem? A mãe dele, a mãe dele falou assim Ela deixou o Vitor vindo, eu falei Sim Você comprou pão, Fanás? Aê O Matheus não viu o que ele passou, né Matheus? Aí vem adentro o Matheus Toca, toca Chuta Não, Matheus Que isso, cara Acho que estou dando errado Faltou um pouco de capricho na finalização do Guilherme Abriu a vantagem de dois gols a essa altura do jogo Provavelmente garantiria a vitória Belo drible Deu mover a votação Desarmar o lance Vamos pro arremesso Toca Toca! Nossa, errou ainda Meu Deus Se correr pega O Vitor perdeu o jogo O Vitor perdeu o jogo O Vitor com uma cara do Vitor de raiva Olha a cara do Vitor de raiva Olha a cara do Vitor de raiva O Matheus ganhou Olha a cara do Vitor de raiva Olha o Vitor Vitor, empatou de 3x3 e agora De 2x1, né? Olha a cara do Vitor de raiva Olha a cara do Vitor de raiva Olha a cara do Vitor de raiva O Vitor de raiva Olha como é que ficou Vitor Vem cá para você ver Olha a prática Olha a cara do Vitor Aqui Vitor, deixa eu te mostrar Aqui olha A reação desse aqui é massa Bora lá Jogar Esse baralho Tem aqui Matheus sabe jogar, será? Sabe? Quer jogar? Quer jogar? Da Bete também Dá pra fazer um... Vou levar Depois? Ah, vai cair Você tem muito tempo com esses negocinhos, né? Tem Esse aqui é o novo O novo, esse aqui Esse daí é bonitão Foi 31 Eu nunca assisti essas séries de... É massa Assiste Você vai gostar Eu não gosto muito, né? Não gosto não? Mas você prefere jogar, tio 25 Bora lá? Minha vez agora Minha vez de jogar Mas ele tá chupando pro colar, né? Tem que esperar Vai, chora Vitor, você que entende isso aí O que ele tem que fazer agora? Chupando pro colar Espera se eu chupar pro colar Vou esperar Aí, eu tô chupando pro coléia Escolhi o Barcelona Ó, controle original, ó Controle é foda Espera terminar de copo com ele Tô tomando dois, ó Vai começar por um Dois a zero Vou pra cá Ah, uma espada, uma espada Você viu? Vitor 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 O que é isso? A última é o tempo. A última é o tempo. A última é o tempo. Por enquanto, 2 a 0. Isso toca quando está machucado. Só quando machuca agora. É como trocar. Se você quiser trocar. Tá, né? Não dá para ver muito direto. Caso da calamidade. Da televisão. É só a lanterna. É 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 a lanterna. Liga ela para você ver diferente. É a lanterna. É a lanterna. Podia colocar aqui, ó. O que é o pézinhozinho, né? É, o que é o pézinhozinho. Dá para pegar toda a televisão. Cada um. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está tendo uma lava secreta. Olha! Ah! Pode acertar. O ataque vinda no perigo Perdeu é na defesa Dinabre Foi andada Nobre espaço para o Marcelo Para jogar na verde do campo Descobre a bola É na revista É bom, né? A posse de bola Praticamente toda do bairro de Munique E tudo em dia Que a vantagem do placar vai obstrar Isso Para trabalhar com a bola Dá um pique para frente Exatamente A força de luz Aventa Aventa 4 a 1 Do placar Só de jogo Vem o Cristo para esta partida Vem o Cristo para e sai da marcação Não Aê Perdi de 6 a 1 para o Matheus 6 a 1 Que isso Agora é a sua vez Ganhou do Matheus De 4 a 1 E ele fez um gol de vôlei Só que eu não estava gravando Porque eu estava fazendo um pão Para comer Pão com botandela E manteiga A Aeneas vai jogar agora contra o Matheus Eu acho que é um pão de colher De limão A golaço de foto Que o Patheus fez Do Cristiano Ronaldo Credo Que golaço de falta Que isso Tomou primeiro Já tomou primeiro Já tomou primeiro Já tomou primeiro Olha a cara dele Mais um gol A cara dele Tomou mais um gol Olha a cara dele De perdedor Ele está bravo Ele está com raiva Que isso Estupou o goleiro A cara dele Do Vitor O Vitor está perdendo Ele está com essa cara Mais um A cara de água A cara do Vitor A cara do Vitor Que está perdendo o jogo Ele quer jogo O Vitor Aqui Você sabe o que você está me pedindo Você sabe o que você está me pedindo Você sabe o que ele soubou O Vitor O Vitor O Vitor O Vitor Viu O Vitor Viu O Vitor O Vitor Vai comigo É competitivo Joga comigo Comigo É competitivo Você estava na banheira Aquela hora Você sabe o que estava O impedimento Aquela hora Sabe o que o Giz Desrobou O Giz Desrobou Aquela hora No terceiro gol O Giz Desrobou Ele virou O jogo Ele está bravo Eu estou aqui Você quer instalar o 2018 Quer instalar o 2018 Vamos jogar mais esse Comigo então Eu vou com o mesmo motivo Eu vou com a Argentina Argentina De novo Vamos embora Ganha dele Porque eu vou jogar contra você Comigo você sentiu a competição Vitor Você sabe o que você estava impedindo Vitor Você sabe Você sabe Porque na hora Você sabe Aquele método O Giz Desrobou As mecs estão jogando O vento O vento está concentrado O vento está concentrado Está concentrado Só para campo O vento Eu vou contratar aqui Ele vai ganhando O vento Ele vai ganhando o campo Vai ganhando A defesa O ataque Certa o jogo Altonce direto Na marcação Boa chegada Na marcação De armezo Grupo Fernandes CR7 Cristiano Eu acertei duas Duas É Posso fazer o replay depois? Tem Depois que acaba o primeiro tempo Ah não Vai expulsar Expulsou A cara Do vento De triste Que expulsou Eu já adorei Se engane O adversário Agora vai Com Pega 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 Larga Sobe Apagar 2 minutos Vamos encaixando O cadá Aqui 107 Toca Vem ganhando O campo Cristiano Ah Demorou Demorou Muito Para tocar Não Não aperta Nada Não Olha lá Deixa eu ver 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 Deixa eu ver É o primeiro tempo ainda 2x2 Que isso Cara Tomou Tomou Evito Olha lá O que o Matheus fez Deixa eu ver O Ronaldo Tomou Matheus Olha Um pouquinho Ele Sentou 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 E Olha Já ajeitou Já ajeitou Já ajeitou Lá vai ele Chuta Matheus 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 Tenta chutar Agora Tá ouvindo Perdeu a bola Hääh Hão Tenta chutar Ai AJE Há ести Há 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 Tenta chutar Há 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 Tenta chutar Batra na trave! O goleiro defendeu! Batra na trave! Que é isso? Maravilhão! O Witt ficou com raiva agora! Caramba! Batra na trave! Batra é bom! Batra é de falta! Da falta ele é bom! Conquiste o chão no Ronaldo ainda! PENALTI! Nossa Senhora! Olha a cara do cara que faz pente! Essa é essa, olha! A cara que ele faz! Olha! Meu Deus do céu! Eu perdi pente também rapaz! Eu não sei porque eu perdi pente também! Ninguém quer bom de pênalti! Arre bem aqui na trave! O Manchester United vai para cima! E lá vai ele! Guarda a chance do contra-ataque! O contra-ataque não funciona! O bala da defesa! Pode partir! Eu tenho espaço! Bolaço! Iiii! Olha a cara dele! PENALTI! 4 a 2! O placar da volta! O da volta! PENALTI! 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 5x2 e o Matheus está indo para cima Ae, Vitor Fiz gol Eu estou com cara de mal, tio Não mexe comigo mal Olha a cara dele Olha a cara dele de bravo Calma que tem tempo ainda Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah tirou golaço que golaço vai pra tarde vai deixar nada e chava para a resposta esse panente que é quase que eu esqueci misturou para ter ela quer comer depois você vai para o quarto vai 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 Cadê ela? Cadê ela? Que aí, meu amor? Vê aí! Vê aí! Vai lá comer minha pronta aqui. Vai lá comer? Ah, eu achei a tita branca. Depois passa lá no negócio. Passa lá? Cadê ela? Passa o paninho lá pra que o paninho rebostou, não foi? Aham! Tem tinta lá? Tem tinta lá? Tem, tinta branca. Quem fez? O Mateus! Vai querer revanche com ele? O Virtual vai querer revanche. Vou deixar se jogar essa de novo. Ah não. Vou deixar se jogar revanche com ele, aí depois vai eu e você. Nossa, seis a quatro Já tava pegado, hein Ele tá com água Tô brincando Foi falta, nossa Pra fora Perdeu a oportunidade, foi o gol de falta Jogou muito mal, Matheus Vai com o mesmo time? Passou o controle, ó Foi o meu, gente Vou pegar o que tem Pelé, tá? Tá, fora De dois, ó Dois a zero Três a zero Três a zero, hein É, ó, o Vitor tá ganhando, ó O Matheus, dois a um Dois a um, ó Tá ganhando o jogador, hein Vai conduzindo com a bola do velho E eles perdem a bola com o meio do cabelo Ó, Carinho, fica com a bola Ai, cadê o lecão, pra terê? Não Não Cidade? Não Cidade? Não Delecórica, defesa Vai ver quem faz a defesa Matheus, viva esse Quem fez? Cidade? Você, Anteus? Tá Você fez gol contra? Foi sem querer Fez gol Cara de ganhador Mostra o vídeo pra sua mãe aqui Manda pra ela É um escanteio lá É um aqui É um lá É um aqui Tá pegado o jogo Não Caraca O jogo tá pegado Acabou Sete a quatro Vamos rolar Vamos ver quantos gols que ele fez Quantos gols que ele fez Quantos gols que ele fez Sete Ah, cinco Cinco gols Cinco gols Fez mais Do que o seu tio Cê fez quatro gols Só o Cristiano Ronaldo fez cinco Ó Jogou demais Matheus Ó o Matheus Quatro a sete Quer jogar mais um com ele? Ou vai fazer um pão pro senhor? Quatro a sete Tem mais pão lá Olha, perdi uma Do Matheus de sete a quatro Ah lá, tá devolvendo aquele Agora ele tá devolvendo Sete a quatro O Vitor aí Sete a quatro No Matheus Mesmo novo Tanto naquela hora Devolvendo 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 Ó De vingado Vingou eu Levantar Sobra campo Pra ele jogar a tensão De bala De bala É dada a vantagem Continua de bala De bala com ela De balinha Com a batata De defesa Segura Mas nem o moleque Tem cisco Tem batido Mas Cê vai pra fora Batendo Batendo no cabeceio Caio E acabou saindo Com o detalhe Plane Vai no cabeceio Credo Credo Que isso Vamos botar o título Vitor Hugo fez oito a quatro No Matheus No título do vídeo Era pra ser gol De vôlei Futa Futa Rory Pra fora Do gol Um golpe de vista Caio Que isso Um pouco Arriscado É Opa Super Que demais Já avança Pro campo inimigo Pra fazer Que isso Que isso Que isso Tá me engano Que isso Que isso Quase Não vê Tá me engano Seu olhar deu Matheus Hoje Ardeu O colheiro adiantou Mardão Aí mãe Arruma o colheiro Pra ele Mano Não precisa Não Gostou de jogar? Gostei Extraiu? Vou ter que passar colhido No olho Pra não arder Tem que ver Tem que ver Mudo Vamo Marcar pra ver Vamos lá Deixa eu ver Se é pior Mateus Não vai continuar não Parece que eu vou na igreja Hoje E não vai Então não? Vou É 10 horas Começa lá Mas vê se vocês não vestirem Janta antes de ir Não acho que não vai dar dinheiro Toda coisa Mas você nem almoçou O celular a gente já terminou de pagar Já? Esse daqui É? Tá quase Meu pai É meu cunhado É? Meu cunhado Tá terminando Meu pai Aí ele pagou Aí a gente deu o celular Deu Que massa Ele tá comendo Qual o alô aí tá? Não gosto Ele deu o boleado Jogou muito Você me ganhou Ele faz aquele Assim ó Tum-tum De letra? Não sei o que faz aqui não Ensina ele Eu só apertar se botar o teu O que? Ele faz assim? O que que te ensinou? O prende é só assim Olha lá Olha lá Que curioso tá? Vai ver no Marpa aí Vamos marcar pra ver Vou ficar comendo Aí mano Se você quiser ir Morar no Lázaro Sábado Morar no Lázaro Aham Bom A gente marca Valeu Valeu Fica curioso mano Dá um abraço aqui Pra engordar Você quer levantar Você quer levantar Você quer levantar Colar pra você chupar? Não Eu não Mas nessa barriga é sua Vamos ver pra diminuir Oh Academia Academia Você vai passear com o cachorro isso? Amor Beleza Valeu 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 Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Ó Tá minha Ou vou falar com ela Você vai encontrar com ela Um show não vai? Eu acho que eu vou É Você tem que ir também Arrumar na mara lá Pô Beija menino Difícil arrumar Vai arrumar E vai chover mano Ó Vai chover hein Vai Ó Mateus Meu Deus Vai chover Tem que chover Tá doido As águas As águas As águas Tá tudo Ih Mateus Como é que Se não Não chove Essa chuva Ó Acho que é pra marapé Que tá chovendo Marapé Valeu Fica com Deus Vá lá Vá lá Vá lá como é que tá o tempo Valeu Fica com Deus Será que vai chover? Vai man Vai Gol ass Ele vai te pé Ele foi de cá pé Ele mora ali na frente Olha Caraca Tá parecendo Vai chover Vai chover Vai chover Corta a porta Pra ver dentro Tá 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 Uhum Fecha a porta Aí Não aguenta Não Não Branco Desligar Tá fechado Aí a balinha Pra pegar Quanto você quiser Tem muito Leva pra sua irmã Também Bota no bolso Essa balinha é boa Né É boa Ganhou Ganhou o D de 8 8 a 4 Que isso Que isso Esperar se terminar De comer Pra sei lá Passear com nós Acabamos Acabamos de jogar Agora a gente vai Na pararia E passear com a paçoca Já já Aparece Chegamos em casa A gente comprou o pão Passeou com a paçoca E tá indo embora Se inscreve no canal Desse Lá Que passa o comentário Tá Capacete É Vai cá Vê Tchau 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 Ele tá levando pirulitinho Pra Maria Bala Você parou no bolso Você parou no bolso Você leva pra ela Ela vai gostar Mostra aí Mostra aí O bolso Aqui Devolve sua mãe Fala obrigada Obrigado você Meu Deus Olha ali Viu Bota a mão Pirulito É Meu Deus Chegou um monte Trabalhou bem Bastante Ele falou que tomou Vacina de gripe segunda Tomou mesmo A gente tomou ontem Sério A gente tomou Ele e Maria Tá bom A gente tomou também Valeu Dio com Deus Marca pra gente jogar bola Com ele Ai tá bom Pra jogar bola O 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 Ele falou A gente ir lá Não pra ser Amanhã Sábado 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 Ali é na pra cena Aquela pra cena Do conjunto Seu feriado Você dava falando De levar a Maria Ai ele falou Que talvez Ele ia pedir O padre Pra ir Ai se o padre Deixasse A gente ia ir Lá jogar bola E eu ia chamar O tio Lenin Bora então Fechou Ele vai Pra você É A gente vai Mas aí Ele vai ter que vir Aqui Pra ir lá De novo Não Eu te nem Nem desce É Vai lá na nossa casa Que nem naquela vez Quando a gente jogou Aquela vez Vai lá na nossa casa Aí marcou a hora Pra gente lá em casa A gente chega É Então tá bom Eu escondi Vai lá na hora de sofrer Não Vai lá na hora de sofrer Não Também não Vai lá na hora de sofrer Tá Tá Só o final de semana Só o final de semana Que ela pode Vai ter duas rodas gigantes É Duas rodas gigantes Você vai Final de semana Vou ver Valeu 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 Tá Ficou Obrigado Obrigado Por você Pela confiança Que você deixou Deixar 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 Comigo Comeu Dois pão Chupou Dois sorvete Colé Né Dois pico Dois pão Com mortandela A gente acabou De ir lá Comprar pão Agora A gente veio Agora do padaria É Fica com Deus Valeu Tchau Com Deus Tá Vou falar Valeu Valeu Ficou com Deus Tchau Manda um abraço No Marinho Beijo no Marinho Abraço no Bivinho Vou trazer ela Em qualquer hora Que vocês Passarem o dia Tá Valeu Ficou com Deus Tchau Valeu Foi embora Desceu Mandou 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 Ela agora desceu Agora você tem que mandar Ódio pra Vou pegar o celular Passar no áudio Calma aí Passar no lá Esse vídeo por aqui Se inscreve no canal Desse leque Esse foi o vídeo Acho que ele deu Mais de uma hora Aí O lege piscando Prateleira Lá Lege ali Foi rapaz Até mais Valeu E aí E aí E aí